Música A era digital chegou ao poder judiciário capixaba. Pilhas de processos serão substituídos por documentos virtuais. O projeto de virtualização da justiça no Espírito Santo começou pela terceira vara da Fazenda Pública de Vitória. Com competência exclusiva para apreciar processos de improbidade administrativa, possui hoje mais de 700 processos. Segurança, economia e praticidade. A previsão é de que em seis meses, todos os processos físicos que tramitam na vara atualmente tenham uma versão online. No momento que os processos forem digitalizados, nós vamos economizar o quê? Um quantitativo imenso de espaço físico e de papel mesmo. Além disso, a gente vai ter uma economia de tempo com relação ao trâmite do processo. Os advogados, os defensores, o Ministério Público, quando estiverem integrados com o sistema eletrônico, eles vão poder fazer essa comunicação, vão tomar ciência, vão serem comunicados das decisões, das sentenças, eletronicamente. Eles acessam a internet e recebem a informação. Então não vão precisar se deslocar fisicamente até o local. A virtualização de processos é uma demanda do Conselho Nacional de Justiça e gera impactos consideráveis à sociedade. A virtualização será a adequação do Poder Judiciário a um milênio que se inicia. E não está sendo feito nada demais, eu quero registrar isso. Estamos apenas começando a recuperar o atraso. Eu não compreendo por que que, enquanto na era da internet, enquanto na era da comunicação digital, nós ainda estamos em plena era do papel. Há um processo aqui em Vitória com 800 volumes e 9,5 metros de altura que eu reputo, sem medo de errar, o monumento à estupidez humana. É hora de nós acabarmos com isso.